Oi pessoal, esse é o Jornal Últimas Notícias e eu sou o Edirinho Paine da TV Cidade Bento. Jornal edição de domingo, hoje dia três de janeiro de dois mil e vinte e um. Vamos iniciar falando da dupla Grenal. Caso o PP seja negociado, o Grêmio já tem uma segunda bala na agulha, de olho em cinco jogadores. Vejam as possíveis opções para o camisa vinte e cinco do Grêmio. Pedro Rocha, de vinte e seis anos, que está jogando de empréstimo lá na Rússia. Michael, vinte e quatro anos, do Flamengo. Luiz Henrique, dezenove anos, que atua no Olimpíc de Marsella. Hulk, trinta e quatro anos, que atua pelo Xangai e atuou bastante aí pela seleção brasileira. E Ademir, vinte e cinco anos, jogador do América Mineiro. Renato Portaluppi não quer deixar uma lacuna no time. E se essas são as melhores opções, ele vai optar por uma delas. E do lado do Internacional, Alessandro Barcelos tem que colocar em prática um plano para reequilibrar o clube em relação às finanças. O plano inteiro de Alessandro tomará três anos e colocará o time ao lado do Flamengo para disputar como uma potência aqui no Brasil. Valdívia, após ter encerrado seu vínculo com o time, publicou nas redes sociais uma mensagem de agradecimento ao clube. O atleta estava emprestado ao Havaí. Amanhã tem mais notícias da dupla Grenal. Notícia de Porto Alegre. As ruas da capital ontem estavam vazias, mesmo com poucos clientes o comércio abriu. E quem veio para o centro gostou muito, pois estava sem tumulto, sem aglomerações. Quem faz exercício nos parques também encontrou eles vazios, propícios para as atividades. Depois da virada do ano, é uma bênção ver a Orla do Guaíba sem muita gente e poder desfrutar dessa paisagem lindíssima, sem aglomerações. Mas provavelmente amanhã volte o pessoal da praia e o cenário mude novamente. A Fundação de Proteção Ambiental divulgou neste final de semana o terceiro boletim de projetos para balneários temporada dois mil e vinte, dois mil e vinte e um. Os números resultam na redução de locais que são impróprios para banho aqui na região. Dos noventa pontos monitorados, onze estão impróprios. Para ver a tabela completa do balneário impróprio para banho, entre no site secweb.procergs.com.br. Lá tem todas as informações necessárias para um banho sem perigo. Duas ocorrências de importunação sexual ocorreram nos últimos dias aqui em Bento Gonçalves. A primeira ocorreu quando uma mulher na Avenida Planalto, uma mulher de dezenove anos, estava se exercitando quando foi importunada por um homem de vinte e dois anos e de acordo com a vítima, o acusado passou a mão nas pernas dela. Já na outra ocorrência, um homem de trinta e cinco anos foi detido pela brigada militar por estar mostrando partes íntimas para pessoas em via pública. Ele tem quinze antecedentes por furto, cinco vezes por roubo, sete vezes por desacato e seis vezes por posse de entorpecente. O fato aconteceu no bairro Maria Goretti. Vamos a um breve intervalo e voltamos em seguidinha. Harmony Sonorizações. Mais do que som e luz, a Harmony Sonorizações oferece para você um serviço com mais de trinta anos de experiência em festas de casamentos, eventos corporativos, palestras, aniversários, baladas e shows musicais. Devido a qualidade em seu trabalho, a empresa se tornou uma referência em seu segmento. Harmony Sonorizações, o som na medida do seu bom gosto. Bom, pessoal, estamos de volta com o nosso jornal, que é um oferecimento, como vocês viram aí, de Harmony Sonorizações. Também temos o apoio de JS Computadores, assistência técnica especializada com rapidez e ótimo atendimento. A JS fica nesse Dório Cavedão, sete meia três, no bairro São Roque. Ligue nove oito quatro vinte e nove sessenta oitenta e cinco e fale com Jefferson. Também temos o apoio de estúdio fotográfico Foto Laser, que fica na Marechal de Odoro trezentos e onze sala cento e dois. E o telefone é o três quatro cinco dois trinta meia meia meia. Tudo em foto e vídeo, você acha na foto laser. Voltando ao nosso jornal, ontem, dia dois de janeiro, foi realizada a primeira reunião com o novo secretariado da gestão dois mil e vinte e um, dois mil e vinte e quatro, sobre o comando do prefeito Diogo Siqueira. Na pauta entrou como fazer ações no interior do município, pois a safra da uva está chegando e precisando de uma atenção especial para o escoamento da safra nas estradas, na iluminação pública, pintura, limpeza e também na segurança. O prefeito destacou que de imediato precisam resgatar o trabalho no interior do município, visando a operação safra da uva. A imagem que nós temos de fundo aí do jornal é da pousada Tuiuti, que fica no interior aqui de Bento Gonçalves. Ela fica em torno de dez quilômetros do centro da cidade. Alguns quartos tem como decorações parede de pedra, muito legal. E os hóspedes podem desfrutar da piscina ao lado de um bosque lindíssimo. O espaço também compreende-se próximo a vinícola Salton, uma das maiores de Bento Gonçalves e também maiores do mundo. É por isso que eu digo, venham conhecer Bento Gonçalves, vocês irão gostar muito. Essas foram algumas informações do jornal Últimas Notícias com as análises de Rosério Baldo. Direção da TV fica a cargo de Carlos Silva e apresentação do jornal de Ednei Paine. Até a próxima edição. Tchau!